That's a very merry Christmas Lembra aquele dia em que eu te conheci Só com esse jeito já me fez sorrir Eu nunca encontrei alguém como você Só com um sorriso me contagiou Lembra aquele beijo que eu lhe roubei Baby com você eu nunca esquecerei Agora eu quero segurar a sua mão Eu vou te abraçar bem forte no Natal Baby you, só com você Baby you, só com você Baby you, tem um feliz Natal A saudade é grande, eu quero te abraçar Baby os momentos eu vou me lembrar Todo esse tempo e nada se apagou Eu quero te encontrar de novo no Natal Estou contando as horas pra te reencontrar Sinto essa estrada já se iluminar Agora eu quero segurar a sua mão Seja o meu presente neste Natal Baby you, só com você Baby you, só com você Baby you, tem um feliz Natal Hey love, não me deixe assim Sem você bem aqui Baby a saudade apertou Hey love, você me faz sorrir Quero você só pra mim Your lips on my lips That's a very merry Christmas Mas, lembra aquele dia em que eu te conheci Só com esse jeito já me fez sorrir Eu nunca encontrei alguém como você Só com um sorriso me contagiou Lembra aquele beijo que eu lhe roubei Baby com você eu nunca esquecerei Agora eu quero segurar a sua mão Seja o meu presente neste Natal Baby you, só com você Baby you, só com você Baby you, tem um feliz Natal Natal Só com você Só com você Tenho um feliz Natal Baby o sonho não se apagou A luz do seu sorriso me iluminou Baby you, tem um feliz Natal Yeah, baby o sonho não se apagou A luz do seu sorriso me iluminou Baby you, só com você Yeah, baby o sonho não se apagou Yeah, baby o sonho não se apagou Yeah, baby o sonho não se apagou Legenda por Sônia Ruberti